Não, tá o normal. Easy, easy. Doze mil. Fica por isso mesmo, né? Fica por isso mesmo, então. Será que... Será que é que... Não, foda-se, eu não vou ficar procurando. Eu quero que se foda. Tem dois baú de og ali. Eu matei com as duas... Com as duas irmãs aí, viu, amiga? Calma aí, Brasil. Porra, velho. Eu não consigo dar o combo, caralho. Jesus Cristo, velho. Ele é outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vou permitir esse bagulho aqui não, mano. Se falar merda de novo, vai tomar ban e vai ser timeout, velho. Isso não é coisa que se fale nem de brincadeira, velho. Na moral. Ai. Nossa, ela taca bolinha no... Pensei que ela taca... Arrombada. A cadeia mais velha das irmãs, né? Não sei, velho. Eu não fico por dentro do... Eu não tô por dentro da lore. Filha da puta! Eu posso quase morir. Oxe. Ela passou entre as paredes. Sua roubada. Tá de raiva. Com certeza. Não sei... Mano, quem tá de raiva aqui sou eu. Olha que habilidade. Olha que habilidade. Ô, James. Eu quero uma sarada de frutos. Isso aqui. Aqui é complicado. Esses bichinhos aqui são chatos por um cacete. Olha que habilidade. Olha essa habilidade. Ai, buceto. Toma, toma. Cadê a porra do... Cadê? Isso aqui mesmo. Esse mesmo. Esse mesmo. Boa, tem mais um? Então, esse é o último. Ah, na moral. Foda-se. Pois é... Eu não vou usar esse aqui, não. Na verdade. Tem dois baú aí de bagulho. Ai, sou filha de uma puta. Tá. Parar, não acaba, né? Acabou? Agora, aleluia. Acabou porra nenhuma. Não. Agora, acabou, né? Nossa. Quinze minutos, fight scene. Teu cu. Como que isso aqui foi assim, 15 minutos? Essa irmã é uma joia muito bem por ter. Pois é, né, velho? Não, tira o dedinho daí. Tira. Tira. Aquela trem de lado de que tome. Pode crer, viu? Fica quieta aí. Fica quieta na tua aí, caralho. Mãozinha de Dino. É verdade, né? Ela é gigantesca e tem a mãozinha dessa finura. Sou arrombada. Tira a mão de mim. Tira. 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 Nossa, velho. Agora que eu parei pra pensar no tamanho dela. Tem. Andar pra caralho pra subir. Puta que pariu, velho. Martelo, pode crer o martelo coisa... Em um hit, né? Dois hits. Mano, eu não tô falando dessa puta, velho. Mano, eu não tô falando dessa puta, velho. Mano. Mano. Mano Uh Meu Deus, essa aqui machuca Machuca Não Mano, achava que era igual no 1, porra Ô, filha da puta Era igual no 1, que era ao contrário Essa buceta aqui, velho Mano É mesmo Era mesmo O que é que mais falta? Eu tenho que trazer isso pra cá, né Nossa Não Nossa senhora, velho Tem que carregar isso tudo até lá A porra Ah, tá Entendinho Entendinho Boa, boa Nossa, até bugou o som do caralho Não é por aqui, né Nossa, não é mesmo assim What the fuck Nossa senhora Eu fui jogada lá pra merda Cheio de ter Não tem uma aranha É verdade Bem Bem olhado, viu Aliás E aí, cuzona E aí, cuzona O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Tudo bem, eu faço isso então Tudo bem, eu faço isso então E aí, calma Calma Putz Caralho, ele bugadiu ali, ele bugadiu Caralho, velho, eu não sei É esse aqui Esse aqui Eu não sei qual que é Sua safada Não era aquele Era o outro de trás Eu acho Caralho Caralho, ele todo bugadinho ali, velho Putz, eu não tô puxando certo Que aí tu vai descer assim depois Dorme aí Dorme Dorme aí Bem dormido, bem dormido Bem dormido, bem dormido, bem dormido Ah, não tenho que puxar aquela porra ali, velho Mas como? Como eu puxo isto? Exatamente 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 Vai pra frente Ah, isso é peru Ai, 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 ai Bota a cabeça, bota Tadinha, mano Nossa, eu tô muito tricho, né? Ah? Não Não É, ela é a boss mais fácil, né? Não, velho Pode crer, viu? Não Não Mano, eu achava tão satis... Eu ainda acho, hoje em dia Por que eu tô fazendo isso Eu acho muito satisfatório Essa parte, eu não sei porquê, velho Mas se foder, Kratos Tá fudido, tá fudido Toma, sai Sai Eee Vixe Maria, por que tem um bagulho flutuando? O que é isso aí? Por que tem um bagulho flutuando aí, mano? Tem um bagulho de cimento flutuando no meio do nada. E aí, João? Que Zeus feio. Ele era mesmo, né? Neste jogo ele é bem feio. Mas no 3 ele tá muito pica, velho. No 3 ele é muito zica, mano. O poder do Deus. Vai, vai. Ai, meu Deus. Nossa, vocês são umas espirões. Ai, calma aí. Deixa eu testar. Não mata não. Eu tenho que gritar pra ele. Aqui. Ops. Ixi Não, ainda não Ainda não Agora foi? Foi? Toma aí, otário Só queria furar a mãozinha do Zeus, velho Quer pedir muito? Nem machuca Toma Nossa 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 Lá vai Beleza 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 Toma aí Zeus, poxa A gente tá brincando aqui, velho É só uma brincadeira de pai e filho Ai, seu cachorro Seu vadio É só uma brincadeira saudável de pai e filho, né? Hum Hum Me chuca Caralho Eu não usei esse bagulho até agora, né? Tá na hora já Seu piranha Ganho Nossa senhora Dá pra defender isso? Ih, ficou tonto, ficou tontinho, ficou tonto Me dá, me dá Tocar uma pedra no papai Tocar pedra no papai Papaizinho Ops Não me neguei Toma Caralho Putz Eu tô quase morrendo Zeus Você pode parar, por favor Era brincadeira, era uma cronk blow Ai, 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 ai Puta que pariu, viu? Ai, eu tenho que fazer isso? Me dá Me dá, me dá É meu É meu Caralho, mas que grosseria, viu? Que grosseria Apagou? Dá vida, na moral, olha como tá eu Putz Nossa, que merda Vai desistir? Caiu na bait, otário Toma Olha só quem tá aí Olha só Olha Otário Dere 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 Stand Against Me Athena I do not wish to fight you, Kratos But I will defend Olympus Know this, my son You have started a war You cannot possibly win The fates have already deemed me victorious No, Kratos Stop Athena No Why do you sacrifice yourself? To save Olympus I do not seek to destroy Olympus Only Zeus Zeus is Olympus He brought this to himself Because of fear, Kratos A fear felt by his father, Kronos A fear that wrought the great war A fear that drove Zeus to kill you His own son His son? Just as Zeus was compelled to destroy his father, Kronos You are compelled to do the same No son should destroy his own father No I have no father God after God will deny you, Kratos They will protect Zeus Zeus must live So that Olympus will prevail If all on Olympus will deny me my vengeance Then all on Olympus will die I have lived in the shadow of the gods for long enough The time of the gods has come to an end Otero, pare de trolla Otero, pare de trolling Otero, pare de trolling Otero, pare de trolling Vamos lá então, né? Salvar antes Pra não dar merda Vamos voltar pro tempo dos titãs então, né, mano? Vamos lá Caralho, a Atena morreu A antena A antena Nossa senhora Caralho, mano Papai e filhinho, né? É daddy shoes e son E shoes Caralho Olha essa cutscene, que belo Caralho We have been expecting you, ghost of Sparta The gods are far too powerful for us to defeat now All on Olympus tremble at my name Zeus is weak Ares and Athena are dead And I wield the blade We can win the great war, but not in this time Together, we will destroy the petty guards And we will see Olympus crumble before us Come with me Gaia Return to my time Victory awaits We have faced far worse than this one fallen mortal But we are the gods But we are the gods We, whom the mortals worship We, who rule over this land We, who will not be swept aside by this pitulant fool Brothers Put aside the petty grievances that have splintered us for so long We will unite We will stand together And I will wipe out this plague Olympus will prevail isl einem arrow 猪 猪 猪 猪 猪 猪 猪 猪 Seus, seu sonho voltou! Eu trago a destruição de Olympus! Caralho, caralho muito foda, que jogo, que jogo meus amigões, caralho, ó estou chorando por dentro, é isso, velho, é isso, que jogo, que jogo, acho que não tem mais coisa né? Ah, acabou, é isso, velho, o fim começa, agora só o 3 mano, que eu não vou jogar infelizmente porque eu não tenho PS4.